Eu sou Inácele Spires, sou psicóloga, coach, sou membro do GEC, Grupo de Excelência em Coach do Conselho Regional de Administração. Então eu queria falar um pouquinho pra vocês como é que compõe um time de alta performance. Ele é composto de um grupo, um grupo que é interdependente nas suas relações e um grupo que tem a sua diversidade altamente explorada pelo gestor do time. Então a nossa participação como coach nesta elaboração desse time de alta performance está em posicionar esse gestor e fomentar as competências desse gestor no sentido de fazer com que essas diversidades sejam identificadas e sejam também utilizadas em pró desta performance do time. As características básicas desse time estão em ter essa diversidade altamente revisada ou altamente explorada por esse gestor. Ele tem que ter como base clareza nos objetivos, clareza nas metas, com base num propósito comum desse grupo, desse time. E dentro disso, esta gestão tem que estar muito focada na elaboração de um contexto onde a singularidade é altamente explorada com base no autoconhecimento desses talentos que compõem esse time. O nosso trabalho como coach dentro deste sistema é trazer claridade dentro desse contexto que estamos vivenciando hoje, principalmente, dessa quarta revolução, dessa necessidade das organizações estarem sendo altamente desafiadas, é que nós, como condutores desse processo, através do coach, através da mentoria, podemos sugerir que este gestor tenha em mente a necessidade desta humanização do processo através da gestão vigente, através dessas competências inerentes a esses times de alta performance. Espero que vocês tenham gostado da dica e nos colocamos à disposição.